Amanhecendo E o coração dando porrada aqui dentro de mim O sangue esquenta e me parece até que vai gerir Pego meu carro sem destino e rodo a cidade O som do pau copia a cabeça mil por hora No mesmo bar eu sempre paro e pego por você Se meus amigos me perguntam não sei responder Se o bebo é por te lembrar ou pra te esquecer Eu só sei que bebo, que enche a cara, pico de fogo No outro dia eu bebo dobro e cada vez tô bebendo mais Eu bebo porque a bebida me tira do sofô Sem achar muito, isso é só um pouco do que a saudade faz Eu achei que eu não ia acertar a letra, rapaz E quem falou que eu acertei? Amanhecendo mais um dia eu aqui sozinho E a saudade me pedindo pra buscar você E o coração dando porrada aqui dentro de mim O sangue esquenta e me parece até que vai ferver Pego meu carro sem destino e rodo a cidade O som do pau copia a cabeça mil por hora No mesmo bar eu sempre paro e pego por você Se meus amigos me perguntam não sei responder Se o bebo é por te lembrar ou pra te esquecer Eu só sei que bebo, que enche a cara, pico de fogo No outro dia eu bebo dobro e cada vez tô bebendo mais Eu bebo porque a bebida me tira do sofô Sem achar muito, isso é só um pouco do que a saudade faz Eu só sei que bebo, que enche a cara, pico de fogo No outro dia eu bebo dobro e cada vez tô bebendo mais Eu bebo porque a bebida me tira do sofô Sem achar muito, isso é só um pouco do que a saudade faz Saiu Saiu do repertório, né?